Música Lembrando que você pode acompanhar todos os vídeos que foram feitos aqui no resort aí no grupo superpoker, no superpoker.com.br barra tvpokerpro Então qual a dica que eu dou para o pessoal de casa? Quer ver o Zebra apanhando no airball? No mini-golf No mini-golf Que mais? Por enquanto apanhei só ali Qualquer esporte, entra lá no www.superpoker.com.br barra tvpokerpro O Paulo Pacada está perguntando qual é o nick do mestre Big Head lá no Futeute, lá do Headdown Olha, eu acredito que seja VZB Underline Poker Mas se eu estiver errado, o pessoal que está acompanhando aí me corrijam nos tweets Um abraço para o André Luiz Carmo, dizendo que está nos acompanhando desde as 15 horas Ai sim E que é um verdadeiro coach, obrigado pelo carinho Poxa, muito bacana, tamo junto E olha, ela tem squeeze na tela, o argentino abriu, tomou o flash ali do Ramos E o Marcel squeeze tudo para 82 mil fichas E agora quem está tribetando é o maciço, hein? É, ele squeezeando ali a mão Lembrando que é sempre bom utilizar dessa ferramenta no seu arsenal, o squeeze Principalmente nessa fase do torneio, tende a ser uma ferramenta muito boa Entretanto, por o Marcel estar tão ativo, às vezes ele precisa tomar bastante cuidado com isso E o argentino vem levando vantagem contra ele, né? É verdade O argentino por diversas vezes conseguiu aí arrancar algumas fichas do brasileiro E vamos ver se vai mudar isso dessa vez Um abraço para Londrina, o Rodrigo F. Santos Ligado aqui na gente E parece que... E aí temos uma 4-bet, hein? 4-bet do Rampavro E uma 4-bet pesada, hein? 182 mil fichas É, basicamente essa 4-bet dele As ações do Marcel aí Muito provavelmente ele vai ter que optar entre o fold e o shove Claro que cabe ainda o call, principalmente por ele estar em posição Mas ele tem que pensar num plano já pra mão Já tem que pensar exatamente quais são os objetivos dele O argentino não encara o Marcel Segue ali com a sua postura firme na mesa O Marcel vai dando uma olhada no stack Tentando calcular mais ou menos quantas fichas ele possui pra trás Momento bem tenso na mesa da TV E o Rodrigo Santos está falando Boa noite, galera Chegando pra transmissão junto no coach Dois Sangue do Amigo Fumar SP Abraço de Londrina Grande, Rodrigo Muito obrigado e... E deu call ali, hein? E depois eu concluo aqui a mensagem Prestar atenção que esse pote aí já está gigante É, pote de 424 mil fichas Promessa aí de emoções, hein? Estão se pegando bonito aí o Maciça e o Rampablo, hein? Flop, rei, seis e duque, duas cartas de copas Vamos ver agora como é que vai agir aí o Rampablo É um flop que em tese acerta quem demonstrou mais agressividade No caso o argentino Entretanto, por diversas vezes ele pode, assim, jogar dando check Pelo pode já estar tão grande As vezes a melhor forma de extrair as fichas aí É dar um check agora no flop pra tentar extrair no turno Mas parece que não é isso que vai acontecer não Ele já pega nas fichas ali Parece que já está pensando... Confirmada, né? Ele foi olhar as cartas dele novamente Vamos ver o tamanho da bomba Parece que é 114 mil, seria isso? 114 mil é a foto Olha só, estou arrojado na visão aqui, rapaz Isso aí, 114 mil foi o bet aí do Rampablo Gusn É, sendo que o pote já tinha 400 e poucos mil fichas No instante que o Marcel anuncia o call E muito provavelmente... E um call rápido, né? Sim, agora o pote já vai pra 652 mil fichas Ou seja, o pote já é maior que o stack de ambos os jogadores E o turn? Turn um quatro de espadas, uma carta que em tese não vai mudar nada, né? Exatamente, não muda a ação dos jogadores Sensacional, senhoras e senhores Tem produções e produções Segue na pensativa aí Outra bomba, hein? 132 mil E aí um bet de 132 mil fichas do Rampablo Aí vocês debilitam o narrador, hein? Enquanto a gente não acha que os caras estão acabando com a gente lá atrás Tudo isso aí vocês vão poder checar daqui a pouquinho E deu call o Maciel, senhoras e senhores 132 mil foi o bet no turn No mínimo muito estranho aí as linhas do argentino Essas apostas pequenas E com o Maciel dando apenas call E jogando em posição Eu tenho minhas dúvidas se ele não tá com uma mão muito forte É uma dama de ouros no river Não fechou um possível flash draw É, eu não vejo o Gosling fazendo qualquer bet que não seja win nesse river Um pot já tem mais de 900 mil fichas Ele tem 243 mil fichas pra trás E aí é isso que acontece Ele anunciou a win Lembrando que ele forbetou essa mão no pré-flop, né? Perfeito E aí o win anunciado do Rampablo E vai dar call, hein? Acho que vai dar call Eu queria você, eu sou corpuda de nove damas E aí umas... E aí no detalhe o botão do All In O Maciça contou seu stack lá, viu quanto tem Se ele der esse call e perder a mão Ele vai ficar bem comprometido E deu call E deu call... E já mucou Deu call e mucou E aí trinca de seis pro Maciel contra... Ais e dez, é isso? Ele deu call de Ace High? Deu call de Ace High Deu call de Ace High Eu realmente não gosto... Meu Deus... Realmente não gosto... De quase nada aí da samba do Maciel Você sabe que quando ele tava dando aqueles bets relativamente baixos pro tamanho do pote O Moraes Eu cheguei a considerar a possibilidade do argentino ter realmente trincado Mas como ele forbetou Na minha concepção Ele só poderia ter trincado o rei Eu não imaginava ele estar aí Forbetando de par de dois ou par de seis Então seria a possibilidade só do par de rei Pelo tamanho do bet Agora ele tomar Essas três streets Tomar call de Ace High Do Maciel Vamos dizer que o Maciel vomitou aí Muita ficha pro Juan Pablo Gozan Que passa aí da casa um milhão Vai pra um milhão e quatrocentas e quatro mil fichas Com cento e dezessete big blinds E você vê que o Maciel agora ficou o short stack da mesa Tá com quinze big blinds Cento e oitenta e quatro mil fichas Que vomitada, hein? Perfeito Entregou as fichas aí Realmente complicado Eu gostaria de Depois ter a oportunidade de perguntar pro Marcel O que que exatamente ele pensou durante essa mão Quais foram as linhas de pensamento dele Visto que por diversas vezes Ele vai estar perdendo até pra blefe Do outro jogador Sim